Veja agora 4 segredos de coração de estudante, ou melhor 4 coisas pouca conhecida pelo povo. Bom dia, boa tarde, boa noite não sei o período, que você vai ver esse vídeo só sei que para mim, Luiz Eduardo, editor-chefe da revista digital é bom dia. Sem mais delongas, sem mais demora vamos ao revista digital história, contando algumas curiosidades de coração de estudante. Vou trazer aqui no vídeo algumas curiosidades que pouca gente sabe sobre a novela coração de estudante, é o que pouca gente sabe acaba se tornando um segredo certo. Então vamos às curiosidades. A primeira curiosidade é o próprio nome da novela que tem dois tipos de significados, vamos ver o verdadeiro significado do nome. Como ajuda é uma composição de Milton em nascimento, a proposta de coração do estudante era fazer uma recordação é uma homenagem a um estudante morto na ditadura militar no Brasil, em 1968, então podemos entender o porquê de estudante. O segundo significado do título é a proposta de tentar estabelecer uma certa relação com a vida humana, como honra e dignidade. O fato coração que significa pulsação, e ato de retratar a vida humana em rotina, onde é todo dia o coração tem que bater para nós sobreviver, é onde todo dia você tem que fazer as mesmas coisas para a vida seguir em frente. Então daí vem nome coração de estudante. A segunda curiosidade é o fato da novela ter sido gravada em uma cidade do Rio de Janeiro que recebeu o seu nome de um arbusto, que praticamente tinha em toda a cidade. O nome do arbusto era conhecido como Tubuçaba, ou Guaxima. Daí surgiu o nome de Vassoura. E as outras cidades usadas para a gravação foram Tiradente, Minas Gerais, e no Projac, Rio de Janeiro. O que seria o Projac, Projac nada mais é do que a cidade cinematográfica da Rede Globo, são que grandes novelas é agora, séries de sucesso são produzidas. A terceira curiosidade é que, o gênero tentava trazer uma comédia romântica. Que seria trazer cenas bem humoradas, e algumas cenas bem românticas entre os casais, os casais principal ficar separado por um bom tempo aí no final ele fica juntos. A quarta curiosidade, é a trilha internacional Coração de Estudante teve uma trilha sonora, como uma composição de 16 músicas, e tendo a sua música mais famosa temos a música, Mária Solidariedade, escrita por Beto Guedes. Essa trilha sonora teve uma versão internacional. Coração do Estudante foi exibida em 2002, a novela foi escrita por Emanuel Jacobina, que também foi um dos escritores da Malhação, Toda Forma de Amar, exibida em 2019. E essa novela trazia uma similaridade com a Malhação, que era a abordagem de um público jovem. Coração de Estudante foi uma das novelas mais famosas da Rede Globo na década 2000. Deixa aí nosso comentário com sim ou não, se você sabia desses segredos. Se inscreva-se aqui na Revista Digital, a página em inovação quando se fala de novelas. Pensou novela? Lembrou-a da Revista Digital? Inscreva-se e Deus abençoe sua semana. Inscreva-se no canal.